E seguindo aqui, uma criança morreu e quatro adultos ficaram feridos num acidente que aconteceu na BR-265 entre Muriaé e Miraí. Você já está vendo as imagens na tela desse acidente. De acordo com o corpo de bombeiros, o carro em que as vítimas estavam saiu da pista depois que o motorista perdeu o controle do veículo. Vamos ouvir um pouquinho aí sobre essa ocorrência. No local já se encontrava as viaturas do SAMU e a polícia militar daquela cidade que dava um apoio e suporte ali à ocorrência. Quatro vítimas das cinco totais haviam sido socorridas pela USB de SAMU de Miraí e pela ambulância municipal daquela cidade. Uma das vítimas, uma criança de seis anos, ainda estava no veículo. Teve o óbito constatado pela doutora Larissa da USA do SAMU de Muriaé. O local então foi isolado. A perícia técnica foi acionada para os trabalhos posteriores. Ressalta-se que essa ocorrência causou grande comoção junto aos veículos de imprensa aqui da região e à comunidade toda, tendo em vista a criança envolvida no acidente.